Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Tu dá conta de época Eu faço com jitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho De que eu confuso A de você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim De que eu confuso A de você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Tu dá conta de época Eu faço com jitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Nós dois no escurinho De que eu confuso De que eu confuso A de você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Eu te deixo suada e tu me deixo suada e tu me deixo suada